Música Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam e faço um convite para vocês ficarem até o final para ver esse bolo aí decorado, esse tema eu ainda não fiz aqui no canal ainda e faço outro convite a você que não está inscrito aí no canal, aproveita e se inscreve aí são muitos vídeos esperando por vocês mas vamos a esse bolo, esse do Capitão América da Notícia, olha só que imagem linda e bora lá, aqui sim, eu trouxe um pouquinho mais para baixo, vocês podem observar porque eu vou precisar prender esse espacinho aqui da cabeça então vou deixar ele aqui absorvendo e volto decorando para vocês o papel rosto já está aplicado pessoal, eu não desenruguei aqui mostrando para vocês porque assim o vídeo já não fica tão extenso né mas é só leves toques assim e o papel já está pronto e vamos decorar aqui a nossa lateral, a lateral será com o bico 1M da Wilton vamos fazer aquele movimento que fica muito bonito aqui ó vou trazer puxando aqui ó vamos acertando aqui agora, vai dar certo isso, pronto, agora sim 1M, a gente pode fazer variações com esse bico e olha que lindo que fica pessoal, deixa eu acertar ali que eu não puxei isso e quando o chantilly ajuda, te ajuda até resolver o que você erra azul royal da iceberg é a cor vou abastecer e dando continuidade aqui pessoal, olha lá é o chantilly que eu estou utilizando o chantilly no arcal pessoal, olha aqui pronto a parte da lateral pessoal, vou fazer ainda em azul tá, só que agora eu vou fazer assim ó fazer um torcidinho com o azul que eu vou finalizar a parte aqui do meio com o vermelho ó o detalhe ficará por conta aqui do bico 22 da Wilton a cor vermelho e morango então bora lá fazer a decoração aqui ó aqui eu vou fazer um movimento em S aqui ó agora eu venho prendendo aqui ó prendendo aqui o papel ó sim, aqui eu faço um torcidinho ó acompanhando vou fazer um torcidinho também ali na cabeça do capitão américa vem encostando lá ó prendendo o papel e encostando e aqui eu venho com o mesmo movimento que em S ó fazendo o acabamento aqui no bolo e prendendo o papel assim e vou fazer um trabalho aqui de torcidinho também aqui na base do bolo ó bico 22 vermelho e morango e a gente vem com o acabamento na parte aqui do bolo também e olha que lindo que fica a combinação azul royal e vermelho morango e olha aí pessoal mais um bolo aqui finalizado mais um bolo aqui finalizado espero que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que chegaram até o final deixaram o seu joinha aí pra ajudar o canal e se inscrever o meu muito obrigado e o meu muito obrigado a todos os inscritos e até o próximo vídeo pessoal e aí e aí